A partir de 2023, a Câmara de Vereadores de Itajaí terá a primeira legislatura dos vereadores mirins. 17 estudantes de escolas de Itajaí foram eleitos, escolhidos numa eleição feita nas unidades de ensino e a diplomação dos vereadores mirins foi realizada em uma sessão solene na noite de ontem. Vamos ver? O Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Itajaí ficou lotado por familiares, amigos, professores e representantes das escolas que participaram da sessão solene para a diplomação do projeto Câmara Mirim. Ana Clara é uma das vereadoras mirins eleitas. A jovem de apenas 14 anos gosta de política e se engajou no projeto para aprender e quem sabe no futuro ser uma representante do povo na política. Eu sempre pensei em fazer coisas para melhorar, mudar a comunidade, então eu resolvi me candidatar para ter uma experiência de como o sistema funciona para poder futuramente entrar como alguma governadora, alguma coisa, para poder realmente ajudar as pessoas. A estudante acha importante a participação das mulheres na política e recebeu o incentivo da mãe, que veio orgulhosa prestigiar a diplomação da filha. Eu dei toda a força para ela, como a família também deu, né? Nós mulheres também temos os nossos direitos, então por que só os homens? E a gente não pegar e entrar no ramo também. A curiosidade pelo trabalho dos vereadores motivou o Pedro a concorrer no pleito. Agora o estudante de 13 anos já está se organizando com indicação de proposições e requerimentos. A gente já pensou em alguns projetos de incentivo ao esporte ou até mesmo mostrar mais para as pessoas que querem entrar no ramo do jovem aprendiz. E é mais ou menos isso que a gente está pensando em tentar realizar nesse tempo que a gente fica em vereador mirim. A diplomação dos 17 vereadores mirins foi marcada por muitos aplausos e torcida dos familiares. O projeto da Escola do Legislativo Vereadora Maria Roseleno Schulte tem ainda 19 suplentes. Os jovens também participaram da solenidade e foram apresentados durante a sessão. Estudantes de escolas públicas e privadas participaram das eleições. A Maria Goretti acompanhou o processo de perto na escola que atua e acredita ser muito importante que os jovens possam aprender na prática como funciona a política. É importante no quesito de os adolescentes já irem entendendo e se politizando referente à política. Se fala muito que hoje os adolescentes e os jovens são os adultos do futuro, mas na verdade esse futuro acontece já, ele já está acontecendo. Então eles precisam ser preparados para isso e saber o quanto é importante que o país precisa, o município, o estado, o país precisa de bons políticos e começa como? Com o vereador. 47 estudantes do oitavo ano de 15 escolas de Itajaí participaram do pleito. Mais de 4.700 alunos votaram nas eleições para escolher os vereadores mirins. O projeto da Escola do Legislativo é uma excelente oportunidade para que os jovens aprendam mais sobre cidadania e sobre o trabalho dos vereadores. A gente tem o objetivo de formar cidadãos, de fomentar cidadania no coração de cada um desses vereadores. Tivemos uma participação muito expressiva na cidade, foi para nós uma grande vitória. Eu como presidente da Escola do Legislativo estou muito feliz, toda a nossa equipe envolvida, toda a Câmara, um sonho antigo do nosso presidente, Marcelo Verne, um sonho meu. Juntos a gente se uniu e conseguimos fazer com que esses pré-adolescentes e adolescentes pudessem experimentar um pouquinho do que é servir o município através desse projeto vereador mirins. Então tem um gostinho do que é ser vereador, não como um projeto de poder, mas como um projeto de cidadania, servir ao outro. E eu acredito que a gente está conquistando isso e ano que vem tem coisa muito boa para acontecer com esses 17 vereadores que estarão frequentando a casa aqui, a Câmara, e também com o Executivo, a Prefeitura, e quem sabe até a gente vai tentar conquistar uma visita para a nossa Aléssica, a nossa Assembleia Legislativa em Florianópolis. A posse dos vereadores mirins ainda será realizada. As atividades presenciais iniciam em abril de 2023 no Legislativo Itajaiense. Os vereadores mirins vão participar de sessões semelhantes às que acontecem no Legislativo Municipal com a discussão de indicações e requerimentos. É no poder público que está o dinheiro para a execução e o poder de decisão. É importantíssimo que a sociedade e as pessoas de bem participem dos processos eleitorais. Teve e vai ter eleição, com ou sem o meu ou o teu voto. Se a gente não participar, pode o corrupto comprar voto, tem eleitor que vem de voto, ele se elege e vai decidir o nosso destino. Então, ter um projeto como esse, que traz as crianças, os jovens, numa eleição democrática feita lá na escola deles, para dentro do poder legislativo, é fantástico. Nós estamos aqui transferindo para as crianças conhecimento de como funciona a nossa sociedade. Poder executivo, legislativo, judiciário, constituição, direitos e deveres do cidadão. Só assim nós vamos ter uma sociedade melhor para todos. A escola do legislativo está de parabéns e o poder legislativo, e principalmente os alunos e os pais e os professores que participaram do processo. Muito bacana essa iniciativa, para que as crianças se empolguem aí com essa questão da política, para que muitos também saibam como funcionam, se interessem por política, e para que no futuro a gente tenha políticos honestos, comprometidos, que isso é muito importante. E também a gente vê ali as crianças vendo de pertinho como é que funciona uma Câmara de Vereadores, tendo aí a presença junto com pessoas que já atuam no legislativo. Achei muito legal essa ideia e espero que continue e seja até copiada por outros municípios aqui da nossa região.